E fala gurizada, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo aqui para o canal, mais um vlog, então bora lá pessoal, este é o vlog do número 54, então bora lá aos assuntos do vídeo que estão aqui anotados na minha mão, neste papelzinho, neste vlog de hoje eu irei lhe falar sobre o novo emprego, sim, finalmente estou trabalhando, a baixaria que foi do Grenal da Libertadores, a pancadaria, a demo do Resident Evil 3 Remake que vai sair amanhã, dia 19, e, bom, essa gripe aí né cara, que eu não vou falar muito porque, senão o vídeo vai ser desmonetizado né, essa porcaria de YouTube aqui, tem que desmonetizar o vídeo, puta que pariu, é cara, se tu falar daquele, do nome do vírus aí cara, desmonetizado cara, se for amarelo pega, esse lixo aqui, carai, este é o Murilo Vlogs de número 54, então bora, Então vamos lá pessoal, este vlog eu estou gravando aqui no dia 17 de março de 2020, terça-feira, às 9 horas e 7 minutos da noite, esse vlog tem que sair amanhã ainda tá pessoal, sem falta, a princípio vai ao ar na quarta-feira tá, vou tentar editar ele hoje, para tentar postar ele amanhã tá, o horário eu ainda não sei qual que vai ser, beleza? Estou gravando aqui com meu celular, com microfone headset vagabundinho aqui, de 10 reais né, que, por incrível que pareça, tem um microfone melhor que o do Cloud Stinger, vai entender né? Então bora pessoal, o assunto de hoje, um vídeo que eu estava já devendo para vocês, que eu postei na aba comunidade sobre isso, Finalmente, depois de quase 2 anos, eu voltei a ingressar no mercado de trabalho, tá, vendendo calçados agora né, então, é meu bruxo, agora o patamar é outro patamar né cara, agora é quando o cara trabalha, o cara fica bem diferente né cara, Bom, comecei quinta-feira, eu acho que foi dia 12 né, bem no dia do Grenal, deixa eu dar uma olhada aqui, foi dia 12, foram 5 dias de serviço, se você está aí, e se você está vendo esse vlog aqui na quarta-feira, provavelmente, certamente hoje também estarei trabalhando, chegarei depois em casa né, a partir do momento que você estará vendo esse vídeo, E cara, muita coisa mudou aqui na minha rotina, eu tive que adaptar algumas coisas, a academia foi uma delas, algumas tarefas aqui de casa né, e é isso né véi, muda completamente tudo né, muda a rotina, muda o planejamento e, e cara, para ser um bom vendedor cara, olha, vou dizer um negócio cara, vai de te aprender, vai de te desenvolver né cara, Porque, informação tu tem, a internet, está tudo aqui, se tu se apertar, recorre a ela, que tu vai ter a solução, beleza, Então, comecei tá, para ver se eu consigo, pagar as contas com o próprio dinheiro né, E, é isso aí pessoal, dignidade acima de tudo tá, nesse país aqui que, é o que mais falta para o povo brasileiro né cara, E agora, as consequências né, porque toda ação tem uma reação, pode ser bom para mim, mas talvez não seja bom para vocês, Provavelmente a frequência do canal vai cair, e pode faltar vídeos gurizada, é rapaz, pode faltar vídeos no canal, Pode ter dias aí, que eu geralmente posto vídeo, que é, terça do GTA 4 e, domingo do God of War, Pode não ter vídeo, em algum dessas semanas aí, porque, é corridão cara, eu trabalho de, dez e pouco da manhã, Até umas sete e pouco da noite, aí, tem mais o deslocamento né, e cara, me sobra uma parte da manhã, Que eu vou fazer meu treino, aí já vou trabalhar, volto, venho para cá, tenho duas horinhas para mexer aqui, Não dá para produzir muita coisa cara, hoje gravei um vídeo, do God of War, mas editar, provavelmente só amanhã né cara, E aí você sabe como é que é o negócio, é corrido né cara, é corrido, então, entenda se faltar vídeos tá, Agora, quando eu tinha dedicação total para o canal, eu, eu dava dedicação total para ele, mas agora, é diferente né cara, Quando o cara trabalha, tem que, se dedicar ao trabalho né cara, então, é assim cara, e é por meta ainda o negócio né cara, Então, cara, tem que se puxar né velho, tem que se puxar para atingir as metas aí, para no final do mês receber né cara, A gente nunca sabe o dia de amanhã, não fiz live de Resident Evil 4 né, tanto do Prepare to Die, quanto do Arrange Mode, Respectivamente, quinta e sexta-feira passada, bom, quinta era certo, que eu não ia fazer né, por causa do Grenal, E sexta cara, eu estava cansadão também né mano, então, para me adaptar legal aí, eu não fiz live tá, Mas provavelmente, essa semana eu traga um dos dois mods aí tá galera, não vou trazer os dois, E sinceramente pessoal, são mods que eu já trouxe aqui para o canal, tanto o mod do Leo Lima, que eu fiz no R4 Clássico, Que agora está adaptado para o HD, e o mod do Luiz, o Arrange, que eu já zerei a primeira versão, e agora é uma versão com update né, Bom, eu já zerei essas versões, são só, no caso, um projeto para versão HD, e um mod, e uma atualização no outro mod, que muda algumas coisas tá, Então a frequência talvez seja bem demorada, quanto a esses mods aí, você sabe como é que é né, Bom, GTA San Andreas não pode faltar nos sábados né, porque é o carro chefe do canal, é o que as pessoas mais assistem, Meu vídeo de coletar, as armas brancas e as armas de fogo, passou de 60 mil views, chegou a 2.500 likes né, E cara, isso aí só pode ter canal grande divulgando né cara, porque não é possível né mano, é véi, Pegar a caneta aqui cara, caneta que o Baltar usa, quando ele pega essa caneta meu galo, Porque o bagulho vai ser doido, e eu já vou riscar a primeira parte aqui do, do negocinho aqui tá, Pra mim não me perder, o que que agora assim, o Grenal, ah o Grenal da Libertadores, só do Facebook hein, Chegou a 2 milhões de pessoas assistindo, um 0x0, jogo muito parelho, muito corrido, e, e os caras se quebraram, Ah marmanjo, vou te contar um negócio viu maluco, os caras foram lá e se arrebentaram no final do jogo né, Deu 4 expulsos pra cada lado, foi uma comédia pastelão isso sim né cara, Ah o cara que gosta de ver briga né, leva na brincadeira, deixa os caras se tretar né, Ah mas, cara acabou com o jogo cara, foi um baita jogo cara, foi um jogo que o Inter, Finalmente depois de acho que 2 anos aí, no comando do Odair, finalmente bateu de frente com o Grêmio de igual pra igual, Na arena cara, o time do Odair entrava com medo do Grêmio cara, na arena mano, isso aí dava raiva, Dava raiva cara, agora o time do Kudê aí se mostrou bem, bem diferente né cara, Indo pra cima do adversário, os dois podiam ter ganhado, O primeiro jogo tá, quem soubesse finalizar naquele jogo podia ter ganhado tá, A verdade tem que ser dita, mas foi um 0x0, não vou dizer justo né, Porque podia ter sido um empate com gols talvez, ou quem soubesse ter melhor efetivação aí nos lances, Poderia ter levado o jogo, e aí no final aquela comédia pastelão lá, Que os caras inventaram de tretar né mano, 4 expulsos pra cada lado, aquela pancadaria lá, Se lascar né velho, bah não, os caras atrapalharam um baita jogo, E tava tri né cara, só uma ressalva né cara, a transmissão da Comebol velho, Tem que melhorar velho, tem que melhorar porque olha, deixar um grenal no Facebook, É de lascar hein bicho, ou é de lascar hein velho, porra na moral, Tinha que ter botado na TV né cara, mas enfim, Então, já vamos anotar aqui o grenal, já falei do grenal, já não volto mais no grenal, dá licença, O que que é agora? Gurizada, gurizada, amanhã pessoal, dia 19 de março, Sai a demo do Resident Evil 3 Remake pessoal, Ou como os mais íntimos chamam, Resident Evil 3 Nemesis Remake, É galerinha, vai sair a demo amanhã dia 19 pro PS4, pro Xbox One e pro PC via Steam, tá galera? E é claro, que amanhã, quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, provavelmente ou mais, Não sei que hora eu vou tá chegando em casa, Vou abrir a live com a demo de R3 pessoal, exclusivo aí pra vocês, do canal tá? Cês vão ver a demo de R3 aqui sim senhor, eu tô louco pra ver esse jogo cara, Porque eu comprei e fiz a pré-venda pelo Green Man, então, Espero que eles mandem a Key logo de uma vez né cara, porque, É, já foi pago né cara, eles tem que mandar a chave por e-mail, Mas a demo vai sair tá pessoal, a demo vai sair amanhã, quinta-feira aí, E vai ter live pessoal, vai ter live é claro, pra vocês curtirem né, Então, só pra avisar da demo tá pessoal, Deixa eu riscar isso aqui de novo, Mais um assunto, mini roteiro inventado às pressas, tudo no improviso, Bom, não vou falar do principal assunto do vídeo, O seu vírus, o seu vírus, Porque senão tu é desmonetizado né cara, Se tu falar o nome do bagulho, é desmonetizado, Então tá, eu não vou falar sobre ele, eu vou falar das consequências, Mercado super lotado, pessoa fazendo estoque, Álcool gel acabando, Abusivo o preço quando tem, E, Tudo parado, aulas, campeonatos, E tem que parar mesmo cara, Isso aí estamos numa situação muito delicada velho, Muito delicada, Olha, Isso aí é uma epidemia aí, Muito perigosa né cara, E, Bom, A gripe, De bom não tem nada né cara, Gripe H1N1, Lá em 2009 também, Botou muita gente pra correr, Fez muito start da laça, Mas cara, Eu acho que nada comparado a essa né cara, Porque essa, É letal, Primeira morte confirmada em São Paulo, Até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo né, E, Muitos casos aí no Brasil, Não vou pesquisar agora quantos que tem, Mas, Enfim, Coisa tá feia pessoal, E presta, Presta atenção com esse algoritmo do YouTube aqui cara, Pra ele te dar cifrão amarelo, Pra falar disso aqui é barbada velho, Então, Vocês já sabem, Eu vou deixar nos comentários aí tá cara, Se der um cifrãozinho amarelo aí, Quero ver rapaz, Quero ver, Acabou editor, Deu produção, Faltou falar do dólar né, Cinco benditos reais, Está o dólar, Eu, Sinceramente não imaginava que nós iríamos, Alcançar a barreira de cinco reais né, E, Bom, Como eu disse de bom não tem nada né, Vai subir tudo o preço dos eletrônicos, Tudo que é alimentação também né, E cara, A demanda tá alta, Porque não tem mercado né cara, Não tem mercado, Lá na China né, Que é o ápice do, Do problema todo, Pode faltar hardware, Pode faltar, Eletrônicos aí né, E aí cara, Quando tá escasso ó, Preço vai aqui meu irmão, Cinco realzinho, E o bagulho fica doido pessoal, Então, Ficou muito, Não digo tristeza né, Mas, Foi inevitável, E, Antes que alguém culpe o, Nosso presidente aí por isso, Saber que você está errado, Seu filho é da mãe, Este problema aí, Não tem como, Piorar a situação né cara, Não é culpa dele cara, Não é culpa dele, Ai, O dólar chegou a cinco reais, É culpa do Bolsonaro, Cara, Cala a boca cara, Cala a boca, Que vai ficar feio pra caralho rapaz, Para, Para com isso meu irmão, Para com isso, Não tem culpa disso cara, E é o que eu digo cara, O pessoal vê, Sempre, Uma coisinha, Pra, Deitar o cara né véi, Deixa o cara trabalhar véi, Daqui a dois anos, Vocês vê o que vocês vão fazer com ele cara, Hoje eu votaria nele de novo cara, Hoje eu votaria nele de novo, Isso sim, Deixa ele fazer um negócio direito cara, Ninguém quer deixar o homem trabalhar, Deixa o homem trabalhar cara, O PT trabalhou, Por 13 a 16 anos aí, Vocês ficaram quietos véi, E o país ficou essa merda aqui cara, Então é o que eu digo cara, É o que eu digo, Deixa o homem trabalhar, E é isso, Bom, Falei o que eu tinha que falar, Tá na hora de encerrar esse vlog, Já tem que jantar lá, Vai, Embora o papelzinho, Então é isso aí pessoal, Já um vlog bem curto aí, Pra atualizar vocês, Sobre as, Notícias aí, Tá galerinha, E se Deus quiser, Começo do mês, Vamos tá com um headset novo, Gurizada, É, O AdSense tá vindo aí, Vai depender do preço do dólar agora né, Do jeito que tá vindo, Comprar um headset novo, E se der dinheiro, Uma facecam gurizada, É rapaz, Aí vocês vão ver o Murilo, Em facecam, Nas lives, E talvez nos vídeos, É rapaziada, Agora, Que o negócio vai, Pra outro patamar, Então é isso aí pessoal, Vou finalizando este vlog, Por aqui, Porque já está na hora de finalizar, Tem que ir lá, Então, Um grande abraço a todos, Deixa o like se você gostou, Comente o que achou do vídeo, Se inscreva no canal, Para acompanhar os próximos, Ative o sininho, Para receber as notificações, E seja membro do canal, Para ter benefícios, Então é isso aí pessoal, Um grande abraço a todos, Até o próximo vídeo, Falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau,